Cuidador de idosos, o trabalho que é aderido na maior parte por mulheres também tem vagas para o público masculino, viu? Roberto Tomaz e José Luiz Ramos foram conferir, trouxeram a reportagem aqui, pode balançar. Entre as profissões mais desejadas e em alta no Brasil, está a de cuidador de idosos. A demanda favorável atrai investimentos em cursos técnicos. A demanda de mercado está cada vez mais exigente aqui, não só aqui na nossa cidade, mas em qualquer outro lugar, né? E com isso a procura de pessoas para realizar qualquer tipo de cursos aumenta para se qualificar ou até mesmo para atualizar o ensino, né? Segundo a pesquisa do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a procura por especialização nessa área teve um salto de 5 mil para 34 mil profissionais nos últimos 10 anos. Pessoas de altas formações, né? Com graduação também na área de saúde, principalmente enfermagem, mas as pessoas mais simples procuram a gente, né? Até mesmo para ganhar mais uma visibilidade, ter uma profissão mesmo, né? De 200 candidatos que passam pelo curso de especialização em cuidar de idosos, apenas 3 são do sexo masculino. 20 anos de dedicação à área profissional. É a trajetória de vida do cinésio. Os cuidados com os horários de medicamentos, banhos, passeios e horas de descanso são monitorados pelo cuidador. Como eu sempre falo, né? O cuidador, ele acaba sendo o integrante da família. A família se depara com uma situação que não está preparada no momento, né? Contrata o cuidador e o cuidador tem que ter aquele drible, né? De cuidar do paciente e lidar com a família, que é tudo novo para a família. E a família aposta tudo no cuidador. Às vezes o cuidador sabe o que o paciente está sentindo e o que a família não sabe. Então o meu trabalho é 12 por 36, meus plantões são 12 por 36, dia sim, dia não. Então o meu plantão, eu fico sempre atento, eu fico atento a tudo. Qualquer manchas, qualquer descuido intestinal, visical, aí eu já comunico à família. São vários os motivos para a inserção deste profissional no ambiente familiar. O apoio do trabalhador é de oferecer mais segurança, carinho e atenção ao paciente. É estressante, né? Mas é muito assim, sacrificante, cada dia ver o paciente melhorando, né? E mais vidas longas, né? Se torna melhor. É, com a pessoa cuidando direitinho, entendeu? Porque às vezes um paciente morre por causa de fortes descuidados, entendeu? Eu acho na minha opinião pela experiência que eu tive, entendeu? Tendo um cuidador é bem melhor. Uma pessoa que tem uma experiência melhor para cuidar, entendeu? Tem mais atenção. Tem mais atenção. Tem mais instante o paciente sobreviver. O conforto em ter alguém preparado para lidar com a situação reflete em agradecimentos pelo amor ao trabalho e a função de promover o bem-estar do próximo. É muito gratificante, assim, você depois ter retorno daquilo. Quando eu saio do meu plantão, muitas das vezes, o paciente fala comigo, você vai embora? Você vai voltar? Eu digo sim. Muitos ficam tristes. Aí eu chego no dia seguinte, a família relata, nossa, ele não ficou legal. Então é muito gratificante isso. Não tem preço. É, cria uma relação de amizade, né? E bonita, por sinal.